Quero ser sua voz Como que vem lá na bachada A voz dessa gente que anda calada Que cansou de promessa e quer atenção Solidberg do Rio A voz e a cara de um rio diferente Que diz o que pensa e que fala o que sente E que nada no mundo vai poder calar Solidberg do Rio Que nasceu na Paraíba Que ama, que sonha e que briga pro sonho de todos Se realizar Solidberg do Rio A voz e a cara de um rio diferente Que diz o que pensa e que fala o que sente E que nada no mundo vai poder calar Solidberg do Rio Que nasceu na Paraíba Que ama, que sonha e que briga pro sonho de todos O Rio é minha casa e eu quero te dar Essa prova de amor Essa prova de amor Essa prova de amor O que tem um riojiro? Que nada no mundo vai poder calar Que nada no mundo vai poder calar A CIDADE NO BRASIL